Olá Beatice, chegou a altura de fazermos o peeling. Nesta altura do ano temos que recuperar a pele de todas as neiras que fizemos no grão e portanto, como eu sempre vos tenho aconselhado, devemos fazer um peeling na entrada do outono. Neste caso em particular vamos fazer um peeling enzimático, que é um tratamento muito, muito suave e vocês podem encontrar toda a informação sobre este tratamento no meu blog. Então vamos começar à prática. A primeira coisa a fazer é tirar a maquilhagem. Começamos com o desmaquilhante e tiramos a maquilhagem. Nos lábios. E nos olhos. Já está. Agora, limpamos o rosto todo com leite de limpeza. Isto também vai ajudar a retirar o blancho. Sem esquecer o pescoço. E já está. A seguir ao leite utilizamos o tónico. Vocês vão ver que é tão fácil, mas tão fácil fazer este tratamento que não vão querer outra coisa. O tónico. Mais mais o pescoço. E agora vem o produto maravilhoso. Agora vem o famoso peeling enzimático. Chama-se remodelador suavizante. E é um tratamento que se faz durante 6 semanas. E aplica-se de uma forma muito simples. No rosto limpo aplicamos 8 doses. Uma. Ele é novo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E vai ficar no rosto. Precisamente 8 minutos. Ficamos o rosto todo. E não esquecer do pescoço. É uma zona que também fica manchada com frequência. Para descobrirem a fórmula do produto, basta depois lerem no blog. Agora vamos esperar 8 minutos. Até já. Bom impulso.